O gol foi Foi a ajuda da equipa Sem a equipa não conseguia fazer o gol Acho que foi um jogo extremamente difícil O Lamoso veio de 4 vitórias seguidas 2 para o campeonato, 2 para a taça Mas o importante foi os 3 pontos E acho que fomos o justo vencedor Sabia que o Lamoso, como disse e disse muito bem Vinha e vem de um bom início de campeonato Vocês também estão relativamente bem Mas o jogo temia pelo pior Nunca pensou realmente levar a vencer deste Lamoso Acredito-o sempre Não estou a perceber Estava a dizer que o Lamoso Que tem vindo a fazer um excelente campeonato O Frasão também Adivinhava-se um grande jogo Nunca pôs em causa esta vitória Não, não, acho que merecemos Merecemos ganhar Acho que fomos a melhor equipa E acho que nos últimos minutos Eles estavam um jogo muito duro Mas acho que fomos a equipa Mais merecida para ganhar A sensação de Logo na estreia Marcar um golaço destes E ainda por cima Os 3 pontos ao Frasão É bom, mas o importante foi que a equipa ganhou os 3 pontos Só podia ter marcado o gol e perdéssemos 2-1 Mas não Ganhámos, isso é o mais importante Não é o gol Esta parte final foi bastante ranhida Muito disputada Sim, mas acho que mesmo assim Acho que fomos os melhores E merecemos o resultado Teve ali algumas jogadas Uma bola na traba no primeiro tempo Algumas bolas ali realmente De grandes defesas De boas guarda-redes Nunca temeu o empate? Não, não, acredito que não Nós tivemos bem defensivamente Claro que eu soubeu oportunidades Mas nós também tivemos Podemos ter feito 1, 2, 3 na primeira parte Não fizemos Mas foi um resultado muito justo Muito bem Xona, é para continuar com certeza Para marcar golos para o Frasão Bem-vindo ao Frasão Obrigado Obrigado Obrigado